Da próxima vai ser a tua, você vai provar aquelas roupas lá que você falou Ai, credo, mãe, nunca vou usar isso aí Qual que roupas? Tem um conjunto que eu pus esses dias que você falou assim, eu nunca vou usar isso aí E eu não quis provar? É, tem mais algumas coisas aí Você vai fazer eu provar essas roupas? E eu só vou ficar por trás dos vestidores Esse vídeo tem que bater muito like, gente Tem que bater muito like pra esse vídeo acontecer Porque as roupas não são muito legais, não E aí, gente? Gente, olha só, acabei de sair do banho aqui, tô de toalha e tudo Mas, gente, eu tô muito empolgada pra gravar esse vídeo, gravar essa intro logo E eu não sei se esse vídeo vai existir e vai ser postado Porque eu não sei se essa pessoa vai topar Mas olha só o que eu tava pensando durante o meu banho Porque o banho, gente, eu fico pensando na vida Eu sei tudo Um banho é muito lugar que eu consigo ter ideias Assim que as coisas vão ficar clarinho Mas enfim, vamos lá Gente, vocês sabem que eu estava em Los Angeles Sabemos E nessa viagem eu comprei umas roupas meio diferentonas Não comprei tantas, mas o que eu comprei foi bem diferentão E eu não provei essas roupas, eu só comprei na louca E então surgiu a ideia do que, gente? Trazer o que? Essa mulher maravilhosa Ela topa tudo Só que não, né? Porque minha mãe Vou até falar baixinho pra ela não abrir a porta E falar o que que tá acontecendo, né? E falar, princesa, não falou nada Hoje eu vou convencer minha mãe Ela reagir aos looks que eu comprei Porque ela não viu ainda Reagir e provar comigo Eu vou provar e vou fazer ela provar também Então eu espero muito que vocês gostem Eu quero chuva de likes nesse vídeo Se vocês querem minha mãe Minha mãe é muito boazinha Ela merece o seu like Enfim, gente, então vem com o Fran Que é sucesso Gente, tô aqui no banheiro E a minha mãe tá ali E eu pedi pra ela me ajudar a gravar esse vídeo Ela acha que só eu vou provar as roupas Senão eu não ia conseguir trazer ela pra cá Aí eu vou começar a provar E eu vou passar a seleção pra ela Então, uma vez ela vai topar Ela tá aqui esperando Pra a gente começar a gravar Ela fica meio ansiosa Ela começa a me apurar, sabe? Porque eu não gosto de gravar muito tarde Mas, gente Vamos começar, mãe? Vou gravar a intro E aí eu vou pedir pra... Vou gravar a intro do vídeo E aí... Gente! Tudo bom? Então, gente Eu vou mostrar pra vocês As minhas comprinhas aqui Então, gente Vou começar mostrando pra vocês Minhas comprinhas da Calvin Klein Assim, eu tava doida, doente Por esse conjuntinho das Kardashian Doente, não Nossa, que exagero Eu não sou dramática Eu não sou, né? Mas é desse tamanho atrás mesmo? Então É uma carçola Uma carçola atrás Mas ele fica, tipo, bonitinho no corpo Assim, de frente fica bonito Atrás fica uma carçola Mas, enfim, eu não vou provar Eu não acho legal ter usado esses tops Com calça jeans Vocês acham que é uma boa? Já que é tona jeans E tal Olha só Comprei Fui mais ousada também Na Calvin Comprei Você não tinha visto, né, mãe? Não, que lindo Comprei esse conjunto da Calvin Todo brilhante Bem básico E aí Eu vou mostrar pra vocês As roupas Que eu vou provar aqui com vocês Mas se você ainda não é aqui no canal Gente Se preparem E se inscrevam no canal Pra gente ganhar logo 7 milhões de inscritos Porque a surpresa Que eu tô procurando pra vocês Assim que o canal bater 7 milhões Vocês não tem noção Eu acho que é a melhor surpresa De todos os milhões Que eu já lancei Eu acho que 7 milhões É a melhor surpresa, né, mãe? Verdade Tá, tipo, sensacional Mas eu só vou liberar Como o canal bater 7 milhões Então vocês se inscrevam aqui no canal E chamam todas as suas amigas Todos os seus amigos Pra você se inscrever Então vamos lá Vamos começar aqui, ó, gente Com um look Meu O que que é isso? De sua família Ai, pensei que era uma capinha de celular Aqueles paninhos de banho É, aquelas paninhas de banho Não, olha só Vou mostrar pra vocês, gente Ai, não acredito A capinha de celular da minha mãe Não é muito capinha de mãe isso daqui? É muito capinha de mãe Tem que carregar tudo pra vocês? Toda mãe tem uma capinha assim A tua mãe tem uma capinha assim? Amiga Eu tava querendo muito esse boné neon O que que é isso do lado? O que? Por acaso um alarme? Ah, não acredito E como é que faz pra tirar? Dá pra tirar? Dá pra tirar com a tessoura? Acho que não Senão todo mundo ia lá no provador E cortava fora, hein? É verdade E como é que faz? Dá pra tirar? Estou lascada Aí na minha cabeça Eu acho que dá pra usar Tipo esses look Essas peças com tipo vários looks Mas eu montei o look completo Pra garantir Aí eu comprei pra usar junto Esse short preto Que tá super na moda Essas telas assim Tanto é que lá na Forever Tinha assim com tela transparente Que aparecia a calcinha Eu falei assim Não, não estou nesse nível Sabe? Então eu comprei um preto assim Com o forro por baixo Mas Pra usar junto Uma blusinha transparente Bem básica Assim, né? Que dá pra usar todo dia Enfim, gente Eu vou colocar com o top preto por baixo Vou provar aqui com vocês Vou aparecer aqui Sansuero Então Vamos lá Tchau, gente Esse é o look Eu achei esse look bem bizarro Bem usitado Olha só Coloquei até o meu tênis preto Que tem detalhes neon junto E Assim, a blusinha transparente O top preto O short preto E o boné E o boné Eu acho que ele só fica Com o rabo de cabalo Mas eu não sei se eu tô me adaptando bem Se eu me adaptar bem Eu vou postar pra outro lado No meu Instagram Que eu fui assim Então já me siga lá no Instagram Mãe, o que você achou desse look? Eu tô achando que tá aparecendo um... Aquele alarme ali Tá parecendo um fone de ouvido A minha mãe, gente Vocês com certeza já perceberam Porque a minha mãe Ela é muito perfeccionista E ela tem um toque Com umas coisas e detalhes Muito simples Se tiver um cabelinho assim Uma cama desarrumada Ainda uma só Mas enfim Você tá linda Adorei Gostou? Aham Então agora você vai provar esse look Quê? Eu quero provar Tá louca? É sim Meu Deus Não, não sei se eu quero Vai sim Nada a ver comigo Mãe, mas por isso mesmo Eu quero uma roupa da sua carinha Não, onde eu vou eu já falo assim Ah, eu vi você lá provando as roupas da Fran Não falem isso, gente Deixou minha mãe muito envergonhada Não tem uma coisa maior aqui, não? Mãe, mas é que você vai provar outras roupas também Você vai provar essa e outras Então se prepare Vai lá Eu vou tirar essa roupa, gente E ela vai aparecer aqui com essa roupa Vamos lá Então mãe, aqui ó Roupinha pra você Fica à vontade, mãe Olha aqui Olha o tênis E aí mãe, tá pronta? Tô, filho do céu Eu não sei se eu saio daqui ou não Venha Eu tenho coragem Eu tô passada, chocada Mãe, tá igualzinha Aqui minha mãe tá com Babyliss Ela tá igualzinha Uma líder distorcida Ficou mais curto, né? Mas não tá me mostrando, né? E não estica tanto a minha bumbinha É que a minha mãe tem um bundão Deixa eu mostrar pra vocês O quê? Você derruba, Mãe Ela não quer que eu mostre ela Vem pra cá, então Bem rapidinho Aí, enfim, enfim Vai, volta, volta Ai, meu Deus do céu Eu tô fazendo isso Mãe Amei E esse boné? O que você tá achando um boné? Gente, olha isso A meia Não posso nem esconder Ah, mãe, mas você tem um corpão É verdade Não combina com você Realmente não combina Mas não é uma vergonha Porque você é linda Eu vou mostrar pra vocês, gente Então, gente A próxima roupa que eu vou pegar aqui Comprei o quê? Comprei esse cinto Aqui, ó Três cintos neon Eu tô viciada em cinto Não mandei provar pra vocês Porque cinto é cinto, né? Mas esses cintos eu paguei tipo 15 dólares E eu achei que valia muito a pena, sabe? Porque eu vou montar com muitos, muitos looks E eu sempre compro calos que fica frouxa Sabe? Na cintura É verdade Ah, você que foi frouxa errado Não Sei lá por que eu tenho que saber A mãe tá nervosa Aí ela tá com essa riditura Não, a mãe Comprei aqui também Esse top Que é um top normal, né, gente? Tomara que caia Acho que não tem o porquê provar Eu também acho Também acho Agora eu tô concordando aqui no caso É Mostra pra vocês, gente O look que eu tinha comprado Com a Tchela lá As meninas queriam muito que usasse Mas eu não tive muita coragem Olha só, gente Essa saia aqui Ela é prata E ela foi bem cara Essa saia Foi bem cara E eu comprei Mas eu ainda tenho esperança Que eu vou usar tipo Um carnaval Alguma peça temática E aí eu comprei na Forever Pra mim Também, ó Esses topinhos aqui Obviamente que eu vou provar agora Com vocês O porquê do por baixo Sabe? Pra vocês, né? Põe esse pretinho É, eu vou pôr esse pretinho que você tá E eu vou saber pra vocês Como é que vai ficar o resultado Então vamos lá, amiga Mas olha só Eu sempre quis saber Como que usavam isso Tem gente que só põe Meio adesivo aqui, sabe? Sério? Pra cobrir Mas eu não tenho essa coragem Dá até pra você colocar por cima Da t-shirt Não gostei Por cima, né? Assim Eu não vou provar isso daí não, né? Claro que não Nem vou esperar você responder Não, eu vou provar Tá louco? Não, mãe Ah, mas não tem graça aí o vídeo, mãe Tem Sim Um mico por vídeo, tá bom Gente, eu vou provar aí Vou começar Peraí, peraí Gente, esse é o look Que eu ia usar pro Coachella Acabei não usando Eu achei bem fofinho O que você achou, mãe? Bonito Quer provar? Não Bonito em você Tá, gente Eu vou até dar desculpa pra mãe Porque a roupa tá bem, tipo Mais peladona, amor Mas enfim Eu comprei lá na viagem, gente O que mais? Esse topinho aqui Preto Que eu também não vou provar É, eu acho que nem eu vou provar Não, não Tipo Não é uma roupa bizarrona Não, isso mesmo Esse daqui também Meu Deus, parece que é Como é? Cartola de mágico? Vai ser Um look que eu quero muito provar Que era o que Olha isso Olha essa calça, mãe Essa tela transparente que eu falei pra vocês Que tá na moda Com a blusinha aqui, ó Crop de manga comprida Eu vou colocar, acho que com essa calcinha embaixo mesmo Mas o certo seria com uma calcinha branca E vou provar com o topo preto Só pra mostrar pra vocês Então vamos lá, amiga Uuuu Tcharam Amiga Olha, gente Acho que esse é o meu look crush Eu achei muito gringo esse look Eu precisava levar E eu amei demais Levar ou trazer Levar da loja É Precisava levar Pra trazer Enfim, eu precisava adquirir esse look Eu acho que eu vou usar tão esse look Que as pessoas vão falar assim Você só tem essa roupa? No caso, eu só vou ter essa roupa Mas enfim, eu amei demais Deixa eu até desfilar aqui Pra você ir lá Momento balatinha Não pode, amigo Preparada, mãe? Pra dançar comigo? Será que você vai dançar? Eu não sei dançar Bem Se eu tô com vergonha, não tá com vergonha, mãe Não Se ela tá com vergonha, não dizem eu Eu tô chamada lá Arregou Ela tá nervosa, eu tô bem Então, mãe, não vai embora Você vai provar esse look Sério? Ela vai aparecer aqui com um look provado Vou mostrar pra vocês Então, vamos lá, amiga Ah, pode mostrar Você gostou? Tá escondendo tudo mesmo Essa roupa aqui Amanhã eu tô indo pro shopping No vídeo aparece mais, mãe Do que você imagina Acho que você não Tá bem desmanente Ai, mãe, eu amei Olha o corpão que minha mãe tem, né? Maravilhosa Ai, mãe, eu amei Você gostou? Aham Mas não vou pedir pra você me dar Não? Não Então tá Um beijo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais minha mãe aqui no canal Provando coisas Deixa muito like Comenta aqui embaixo E até a próxima Tchau Tchau